Trabalha a gente. Essa é boa. Mano, bebezinho, até a gente caminhar pra aquela linha... Você quer falar alguma coisa? Só soltar uma mãozinha antes de você encaminhar pra linha final. Boa, vai lá. Eu quero saber assim, mano. Pro cara que ele tá querendo entrar no... Esse mundo de pegação. Quer pegar... Tá querendo pegar umas minas aí só de... De... Mano, de passar tempo. Só pra curtir, bebezinho? É, só que ele não é aquele cara padrão que todas as minas curtem mesmo. Você acha que o Tinder é uma boa opção pra ele, mano? Ai, chegou o momento de lacrar, cara. Que coisa boa. Tava esperando esse momento pra falar que eu não sou a pessoa mais indicada pro cara que quer só apegação, etc. Que o meu conteúdo não é voltado pra isso. Mas é verdade. Eu acho que em inúmeros vídeos grandes do canal e tal... Eu falava, cara, se você tá aqui no sentido apenas de gerar uma atração rápida e pegar uma mini, etc e tal... Cara, você não tá no lugar certo. Porque o meu foco principal, ele sempre foi no sentido de gerar relacionamento. Entendeu? De criar conexão com pessoas e gerar relacionamento. Eu não sou, talvez, o melhor cara pra falar de interação. Tenho caras que sejam melhores do que eu pra falar de interação. E talvez também no sentido de relação, etc. Mas esse conjunto da obra é o que me marca mais, assim. Então, pra mim, o trabalho da Socho, ele é um trabalho mais voltado para, no caso da Socho, ajudar o homem a chegar num relacionamento com a mulher. Precisa ser um relacionamento monogâmico? Não. Precisa ser um relacionamento exclusivo? Não. Mas no sentido de ser um relacionamento, no sentido de gerar sentimentos, investimentos de pessoas, etc, entendeu? É o que você explicou aquela vez do relacionamento. É, cara. Porque, por exemplo, assim, a questão da atração, né? É uma coisa óbvia que o forte, ele atrai. Porque é onde tá o valor. A identificação primária de valor, isso atrai. Só que o que que conecta? Não é o forte, é o frágil. Entendi. O frágil conecta. Entende? Então, essa harmonia desses pontos é que vão fazer, tipo, o relacionamento chegar naquele nível, entendeu? Se você chegar chorando, parecendo um frouxo, desabafando, etc, e tal, você não vai gerar atração na maioria das pessoas. Você vai repelir a maioria das pessoas. Talvez você atraia algumas, mas a maioria vai se afastar. Porque ela tá num nível de energia, você tá num outro nível de energia, ela tá numa frequência, tá em outra, e ela não vai querer descer pra aquela frequência naquele momento. Agora, quando você subiu a frequência, gerou atração, uma energia alta, e fez a pessoa rir, e etc, em algum momento daquela interação, caminhando para uma relação, você abaixa um pouco aquela energia, e você entra mais numa frequência de conexão. Você faz uma pergunta sobre a família daquela pessoa, que de repente vai fazer ela se emocionar, e ela vai entrar, e vocês vão se vulnerabilizar juntos, e você fala, cara, eu também passei por isso. Pô, você teve um problema com, sei lá, com o teu pai? Pô, cara, também tive um problema com o meu pai. Ali vai gerar uma conexão fodida, muito maior do que a conexão da similaridade, entendeu? Tipo assim, ah, eu gosto de preto, você também. Isso gera uma conexão leve, uma identificação. O que que gera uma conexão pesada mesmo? Pô, do se fuder com aquilo, eu também me fudir, a gente se fuder junto, cara, a gente se entende. Isso gera uma conexão absurda, entendeu? Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.